É Ritmos Fizz, tudo nosso Pegou a carruagem, lacrou com as amigas e foi pra noite Mas mal sabia ela que o mundo não é mais de rosa E olha porque ela se apaixonou pelo príncipe malandro Não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapapa E não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapapa Não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapa Era uma vez uma linda donzela Ficou só de espera da janela, amor Disse as tranças, abandonou o castelo Pegou a carruagem, lacrou com as amigas e foi pra noite Mas mal sabia ela que o mundo não é mais de rosa E olha porque ela se apaixonou pelo príncipe malandro Não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapa Ou não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapa Eu não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapa Eu não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapa Mas não sabia ela que o mundo não é mais de rosa Pelo príncipe malandro Não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapa Não tinha cavalo branco, passou mel na boca dela Só papapapa Só papapapa Só papapapa Só papapapa Só papapapa Só papapapa Ei 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 Por que ela se apaixonou? Pelo príncipe malandro Não tinha cavalo branco Passou mel na boca dela Só pra papapapapapapu E não tinha cavalo branco Passou mel na boca dela Só pra papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Papai lá